E aí galera do canal do Nick, beleza? Hoje eu tô trazendo pra vocês uma perfuração no Smiley Ficou legal pra caramba, já vai assistindo o vídeo aí Eu tô trazendo pra vocês Eu tô trazendo pra vocês E aí galera, chegamos a mais um final de vídeo E aí, gostou? Se inscreve nas redes sociais que aparecem aqui no caso da tela Já vai deixando aquele joinha que me ajuda bastante, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações de vídeo Muito obrigado, Camila, por ter me ajudado a fazer o vídeo, tá bom? Um abraço, falou e fui!